Música 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 Criar! É! É! Óbvio de Deus! Pra cair da porta, seu deus! Vá! 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 Pois fala, me trocou no espaço! Eu tenho que fazer! O que trocou no espaço? Vá! 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 Se eu Stay! Ele costa pra você! É aúnis! Ele é Tuana! internet! Ó! Ó! Tinho! Vá! Dinho! Aqui está a pé! Vá! Dieter? Pega o gol, tá. Joguinho. Joguinho. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Vai dar o meu. Deste ali, que a perseguição. Vamos lá. Pega o gol, vai dar o meu. Aplausos Aplausos Croll Faltam exatamente 10 minutos para o gato. na e Aplausos